Olá, meu nome é Cândida Costa, eu sou pesquisadora acadêmica da Unicamp e junto à Boreli Academy eu venho desenvolvendo o curso de Marketing Hunt, onde eu estou tendo noções e aprendendo noções técnicas sobre gestão empresarial, empreendedorismo, marketing, publicidade e é bem completo o curso, está sendo ótimo. No entanto, quando eu comecei meu primeiro face to face, hoje eu me aproprio dos termos, dos jargões, porque eu já fiz uma bateria de leitura no curso da Suelen Boreli, mas antes eu não sabia nada disso. Então, o primeiro face to face foi num evento para mulheres empreendedoras, que teve, no início eu estava só procurando ir a eventos para entender como que era a dinâmica, como funcionava, o que eram, o que eram, como eram essas mulheres empreendedoras. Então, achei bem interessante olhar da perspectiva delas, o empreendedorismo e também participar daquele grupo era mais que falar de gestão empresarial, a gente trata de questões femininas também, do feminismo por per se. E aí, então, voltando ao assunto, num evento, todo mundo com os cartões, todo mundo já no processo mega adiantado de empreendedorismo, e eu não sabia nada mesmo, fui para ver como era, e perguntaram o que eu fazia, eu inventei um termo na hora, sou consultora acadêmica, porque, na realidade, o que eu já desenvolvi era mentoria e consultoria acadêmica, dava todo o suporte para o acadêmico, mas o suporte técnico, e eu estava terminando o curso de coach para dar esse suporte na vida pessoal também, do acadêmico. E, então, mas não podia ainda me apropriar do termo coach, e aí eu usei isso. Falei, ah, quem vai se interessar por, numa reunião de mulheres, falei, elas vão se interessar por várias outras coisas, né? Pela parte de finanças, da empresa delas, pela parte de marketing, de publicidade, mídia digital, falei, quem vai se interessar por academia? E não é que, no meio desse evento, tinha alguém que perguntou assim, nossa, meu sonho é fazer mestrado na Unicamp. Aí eu dei meu telefone, que nessa época eu não tinha ferramenta nenhuma, nem sabia essas técnicas de ferramenta, cartão, nada disso, só me apresentei e chutei o nome. Mas eu falei, assim, super encolhida, com vergonha, e foi bem estranho, na realidade. Porque, realmente, eu não me sentia preparada. Mas, sem querer, eu já tinha ali uma lead, como disse a Suelen, e nem percebia. E eu não fiz gestão desse lead. Esse lead foi bem orgânico. Então, ela perdeu meu contato, eu nunca mais entrei em contato com ela, e a vida seguiu. Eis que ela veio atrás de mim. Foi atrás de uma amiga, de uma amiga que tinha meu WhatsApp, viu e marcou uma reunião comigo. Aí, sim, eu já estava matriculada no Marketing Hunt, fiz um, todo um apanhado de brainstorm com a Suelen, e eu fui mais preparada para a reunião, me senti mais preparada para a reunião. E, chegando lá, apresentei minha ferramenta, apresentei minha, perguntei, ouvi ela, o que ela queria, o que ela esperava dessa consultoria, ou orientação, mentoria. Então, ela me disse o que ela queria, como ela queria, como ela podia, o tempo dela. Então, a partir disso, eu voltei para casa e fiz minha proposta de valor. E aí, foi... Ela não entendeu, teve um fator complicador lá, na proposta de valor, que ela cometeu um equívoco na leitura, achou que era, por exemplo, a proposta era mil reais, mil reais, ela entendeu que era dez mil reais. E aí, eu marquei uma outra reunião com ela, para alinhamento da proposta, e falei, não, a proposta é X, não é Y. E falei para ela, né? Aí, ela ficou muito aliviada e nem questionou o preço, muito pelo contrário. Falou que ia ser muito importante na vida dela. Então, aí, eu fechei minha primeira... Minha primeira venda, o meu primeiro cliente oficial na consciência. Eu já tinha fechado outras em 2018, 2019, mas sem gestão alguma. E é isso. Um beijo. Obrigada.